Tu que dieta que tu faz? Tu faz alguma dieta? Dieta do que? Tipo, qual que é o que você come? Comida Não tem, você não é dessa Não é maconha, tá? Na adolescência já, a infância foi triste Discada, né? Mas já tá bombando uma fibra lá, você que não tá sabendo É, não, mas já tá, o Zório tá assim Tá bem tecnológico, o Zório Tá bem legal Beijo, galerinha de Zório Que legal, será que tem alguém de Zório assistindo? Uma, uma pessoa deve ter Nós somos duas solistas aqui, já fico super feliz É, ele também é solista Glumenau, só que eu saí muito cedo Então eu sou mais interior de São Paulo, porta Porta, interior É, já não falo porta, mas Mas é nascido em Santa Catarina também Super legal, porque a gente tem o nosso próprio jeito de falar de algumas coisas Que o resto do Brasil não entende Eu acabei perdendo muito do meu sotaque Eu acho que até por isso, assim, que o Valtemê eu largava um capaz Capaz E as pessoas não entendiam o que eu queria dizer Você fala vice, vice, vice Não, vice é de Santa Catarina É mais de Florianópolis, ah, tu vice isso? Vice isso Mas a gente é obrigada, às vezes, a largar um pouco as palavras que a gente usa Porque eu não posso chegar na padaria e pedir um cacetinho Cacetinho é o pão francês, né? É o pão Pra São Paulo pra virar o ano E eu acabei conhecendo o Gabriel E aí, nesse mesmo ano, já começou a morar junto em São Paulo Ah, já foi explosivo E aí, nesse mesmo ano, já começou a morar junto em São Paulo